Ao senhor Jacinto Guerra, residente em Brasília, Distrito Federal, assunto Museu da Cidade. Seja bem-vindo, senhor Jacinto Guerra. Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador João Maurício da Silva, senhores membros da mesa diretora, vereador doutor Fernando, vereadora Quequer, senhores vereadores, é para mim um momento de grande satisfação retornar a esta casa. Ali nessa galeria dos presidentes da Câmara Municipal, a terceira figura é o conselheiro Antônio Guerra, meu avô paterno. Ele tinha o título de conselheiro porque antes da existência da Câmara Municipal existia o Conselho Distrital. E ele era um desses conselheiros. E ele foi também chefe do Poder Executivo, porque naquela época o presidente da Câmara Municipal exercia também as funções de Prefeito Municipal, sem existir o nome de Prefeito, naturalmente, como isto ocorre hoje em Portugal e na maioria dos outros países. O presidente da Câmara é também o chefe do Poder Executivo. E existem vereadores de tempo integral e vereadores de tempo parcial, sendo que os de tempo integral exercem funções executivas também. São secretários municipais. E o décimo quarto daquela relação é o retrato meu como vereador e presidente da Câmara Municipal durante o primeiro mandato do Prefeito Geraldo Simão Vaz. Esse preâmbulo é para dizer que o fato de ter exercido o cargo de vereador e de presidente da Câmara Municipal foi uma das maiores e talvez a maior experiência de vida pública minha, na minha cidade e no país, nas cidades em que eu desenvolvi minhas atividades. Mas o tema da nossa conversa, o nosso depoimento, é o Museu da Cidade, História e Futuro. Eu vou procurar falar muito rapidamente, não ocupar mais de 10 a 15 minutos, para que os senhores vereadores tenham a oportunidade de me questionar e de solicitar algumas informações, que porventura eu tenha a oportunidade de prestar esclarecimentos e informações. Eu estou aqui mais, não como professor, não como ex-vereador, mas como um voluntário da cultura. Estamos hoje comemorando 50 anos de voluntariado na cultura, principalmente em Bom Despacho, eu e minha esposa, Nilce Coutinho Guerra. Explico, vim para Bom Despacho em 1963 como professor do ginásio estadual. E imediatamente entendi que, como professor de língua portuguesa, eu deveria, como extensão do meu trabalho, propiciar à cidade a instalação de uma biblioteca municipal. Comecei esse trabalho ainda em Belo Horizonte como estudante de letras. Enviei ao então prefeito Antônio Leite uma sugestão no sentido de criar a Biblioteca Municipal de Bom Despacho. E essa sugestão foi baseada numa notícia publicada pelo Estado de Minas, informando que o Instituto Nacional do Livro estava abrindo a possibilidade aos municípios de instalar a sua biblioteca, com uma doação inicial de um número expressivo de livros e com o treinamento de um líder da cidade lá no Rio de Janeiro. Mandei a sugestão ao prefeito Antônio Leite, ele a recebeu com muito interesse, mas não houve tempo no mandato dele de executar essa obra. Assumiu o mandato seguinte o doutor Roberto de Melo Queiroz e abraçou essa ideia com todo entusiasmo. Então, no dia 7 de setembro de 1964, inaugurávamos a Biblioteca Municipal de Bom Despacho, naquele prédio antigo da Prefeitura, na Praça da Matriz. Havia um salão grande em que funcionavam o gabinete do prefeito, a secretaria-geral da prefeitura, existia só uma secretaria e foi o único espaço para a Biblioteca Municipal. Instalou-se lá dentro do gabinete do prefeito. Estantes modernas, uma mesa grande e comprida. O prefeito inaugurou, falaram vários oradores, Itamar de Oliveira, hoje jornalista, o jornalista Tadeu de Araújo Teixeira, e o prefeito entregou, fez um empréstimo do primeiro livro à professora Maria Auxiliadora Teixeira Guerra. Agora, a prefeitura comemorou o cinquentenário da Biblioteca Municipal. A sugestão foi minha, no sentido de realizar eventos ao longo de todo o ano. E esses eventos foram realizados com muito brilho até o dia 7 de setembro. E, como cidadão, como jornalista online, jornalista na internet, no Facebook, eu continuo comemorando esse cinquentenário até 31 de dezembro de 2014. Eu falo isso porque a Biblioteca Municipal foi a matriz de outras instituições culturais. Dela surgiu o Museu da Cidade. De que maneira surgiu o museu? Em 1965, um ano depois da inauguração da Biblioteca Municipal, a Nilce organizou o Museu Municipal. A biblioteca foi criada em lei, foi nomeada um diretor, sempre sem remuneração, na trabalho voluntário, mas o museu foi... não houve a possibilidade disto. Estávamos primeiro testando a experiência para depois propor a oficialização do museu. O que não aconteceu. Porque em 1900... Logo no final do mandato, terminou também o meu mandato de vereador, eu fui aprovado num concurso para a direção de escolas polivalentes e fui para Patos de Minas. Com a nossa saída daqui, a biblioteca foi crescendo, a biblioteca é uma instituição muito mais necessária do que um museu, o museu acabou desaparecendo e foi uma frustração muito grande para nós. Mas volto para Bom Despacho, em 1997, muito tempo depois, como secretário municipal de cultura. E, então, Nilce e eu organizamos a biblioteca, o Museu da Cidade, em outro esquema agora. Nós entendemos que a prefeitura, até aquela época, não tinha uma responsabilidade maior com a cultura. E, para garantir que o museu não acabasse, nós criamos a AMC, Associação Museu da Cidade, uma instituição da sociedade civil para manter o museu em parceria com a prefeitura. A inauguração do museu, em 1988, foi um acontecimento internacional. Por quê? Porque veio, lá da região do Minho, de Vila Verde, a região de onde vieram os fundadores de Bom Despacho, veio uma delegação oficial que participou da inauguração da biblioteca. O presidente da Câmara Municipal, outros vereadores e empresários da cidade. desse encontro, que foi muito expressivo do ponto de vista histórico, porque, mais de 200 anos depois da chegada dos primeiros colonizadores aqui, chegava aqui também uma delegação oficial, lá do interior de Portugal, participando desta solenidade. O museu funcionou razoavelmente bem durante muito tempo. Eu fui o primeiro presidente da Associação Museu da Cidade. E, em seguida, foi eleito o nosso companheiro Jesus Benigno Fernandes, que foi um grande colaborador, um grande mecenas da cultura na nossa cidade, e que, durante o seu período, foi possível realizar bastante no museu. Depois, entramos numa espécie de crise, porque não conseguimos, na AMC, eleger mais nenhuma diretoria que tivesse condições de uma atuação efetiva à altura daquela que nós tínhamos até agora. Bom, mas, então, nós vamos adiantar um pouco mais, dando algumas informações importantes sobre o museu. Eu gosto muito de uma expressão lá do sistema de museus do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, todo museu, toda cidade merece o seu. Toda comunidade, por mais modesta que ela seja, ela tem a sua história, ela tem as suas personalidades que construíram o arraial, a vila ou a cidade, ela tem os seus tipos populares, ela tem a sua cultura, e isso não pode desaparecer. Isso é preciso de ser preservado numa instituição especializada, que reúna essas peças e documentos, e que faça uma exposição adequada disso. Bom, até 2008, até 2008, apenas 25% dos municípios brasileiros tinham um museu. E entre esses 25% estão incluídas as capitais e as grandes cidades. Então, foi um privilégio para Bom Despacho em 1998 inaugurar o seu primeiro museu. Normalmente, quando uma cidade funda um museu, é quando um grande empresário emprega recursos próprios e há uma parceria com a prefeitura e com outras instituições e instalam logo num prédio adequado. Não foi o que aconteceu em Bom Despacho. Não existia espaço para isso. Então, o museu foi instalado ainda próximo da biblioteca, quando a Secretaria de Cultura e a Biblioteca Municipal funcionavam lá onde é hoje o Colégio Milênio. Bom, inaugurado no dia 30 de maio de 1998, na abertura das comemorações do 86º aniversário da cidade. O Museu da Cidade é uma iniciativa de Nilce Coutinho Guerra, artista plástica e professora de educação artística, formada pela Universidade de Brasília, que idealizou e coordenou a organização do museu num trabalho voluntário, sem qualquer remuneração, colocando a serviço da comunidade seus conhecimentos, estudos e experiências na área da museologia. Isso tudo está documentado no Museu da Cidade e nesse livreto chamado Vamos Conhecer o Museu, em que tem uma foto da primeira exposição do museu, que está muito bonita, porque o espaço, na época, era um espaço mais adequado do que o espaço de hoje. Então, essa foto está muito bonita. Tem uma foto histórica aqui da inauguração, em que está presente o padre Pedro Lacerda, o doutor Roberto de Melo Queiroz, o presidente da Câmara de Vila Verde e o professor Tadeu de Araújo Teixeira. O novo museu consolidou-se com a fundação da AMC, Associação Museu da Cidade, instituída em 1999. O presidente da AMC, depois dos dois primeiros mandatos, foi o Júlio Benigno Fernandes, cidadão argentino, que morou em Bom Despacho durante 12 anos e que foi um mecenas da nossa cultura. Empresário na área dos produtos com pedras semi-preciosas, natural lá de Concepción, na Argentina. O Júlio, depois de sair ainda menino da cidade natal, ele viveu a vida toda, a vida quase toda, antes de Bom Despacho, em Buenos Aires e em São Paulo. Então, era um homem que tinha uma grande, uma visão cosmopolita da cultura. e abraçou isso aqui com muito entusiasmo. Bom, na visão dos fundadores, na visão dos fundadores do nosso museu, museu é um espaço de arte e cultura que, utilizando recursos e linguagens modernas, oferece às pessoas a oportunidade de observar, admirar e estudar peças e objetos que comprovam as conquistas do homem através dos tempos. Esclarecendo também que o museólogo estuda o passado com uma visão do presente. E o seu objetivo é o futuro, com as exigências cada vez maiores de domínio dos conhecimentos e das técnicas que constroem as civilizações. A professora Nilce Coutinho foi, durante esse período, a diretora do museu, morando em Brasília, mas de lá, exercendo as atividades de planejamento e as ações de natureza técnica e com viagens periódicas a Bom Despacho, atuando na coordenação e supervisão de eventos especiais. Isso foi muito possível durante algum tempo por causa da liderança do Júlio Benigno e porque tínhamos lá uma voluntária muito especial que merece todas as homenagens da cidade, a Zinha, Maria da Conceição, Maria da Conceição Costa. Durante sete anos, ela foi voluntária no museu e garantiu esse funcionamento pleno do museu. Já na publicação desse livreto, em 1998, no décimo aniversário do museu, nós já tínhamos esses problemas que temos hoje. Falta de um espaço adequado, falta de funcionário, falta de recursos financeiros mínimos para o desenvolvimento das atividades, mas mesmo assim fomos trabalhando. O Conselho Deliberativo da Associação Museu da Cidade era formado de empresários, professores, escritores, artistas e outros profissionais interessados na museologia. Na legislatura de 2001, 2004, a Câmara Municipal aprovou o projeto do vereador Ricardo Alvarenga, transformado em lei pelo prefeito Geraldo Simão Vaz, que declara o Museu da Cidade como instituição de utilidade pública municipal. Foi também no governo do Geraldo Simão Vaz que o Ministério da Cultura, que o Museu da Cidade foi instalado em seu espaço físico atual, num imóvel da Prefeitura. Abro um parêntese para prestar uma homenagem à memória do prefeito Geraldo Simão Vaz. A gente fica triste de ver que uma figura tão importante da nossa história tenha passado um tanto esquecida na imprensa local, na mídia, foram poucas as informações a respeito dele. Eu fui vereador de oposição ao governo dele, mas nós éramos uma oposição que colocava o interesse público acima de tudo, então, houve um entendimento político muito grande no governo dele. Agora, não é porque ele morreu, não, eu falava isso em vida também e escrevi isso na biografia dele que está no meu livro Gente de Bom Despacho. Principalmente no primeiro mandato, o Geraldo Simão foi um Juscelino Kubitschek de Bom Despacho. A atuação política dele foi em todas as áreas do nosso desenvolvimento e eu chamo de JK de Bom Despacho porque a Praça da Matriz, quando ela foi construída, foi como se no município de Bom Despacho nós estivéssemos construindo uma brasilhazinha, um encanto de obra naquela época. É pena que ela tenha desfigurado um pouco, mas foi uma obra realmente à altura da matriz e da importância da cidade de Bom Despacho. Bom, o museu possui em exposição permanente vários, variado material que documenta fases importantes da nossa história, inclusive biografias de personalidades que deram expressivos exemplos de cidadania, além de outras valiosas peças e objetos do patrimônio de arte e cultura. Duas peças do Museu da Cidade integram a primeira relação de bens culturais tombados pelo nosso Conselho do Patrimônio Cultural. Um quadra-olho da matriz de Bom Despacho do pintor Antônio Lourenço e um grande vaso de cerâmica pré-colombiana com ossadas humanas encontrado em 1991 na fazenda Indaiá e mediações da cidade. É preciso abrir um parêntese aqui para dar uma explicação. Aquela peça é tão importante que no ano 2000 visitou Bom Despacho o então secretário de Cultura Ângelo Oswaldo de Araújo. O Ângelo Oswaldo depois de secretário de Cultura foi prefeito de Ouro Preto em dois mandatos e hoje ele é o presidente do IBRAN Instituto Brasileiro de Museus a maior autoridade da museologia no Brasil. Bom ele ao visitar o museu primeiro ele encantou com Bom Despacho ele começou a visita pela Biquinha quando chegou na Praça da Matriz o carro oficial parou ali ao lado da matriz ele desceu olhou demoradamente a matriz e disse o seguinte esta igreja dá uma grande elegância a esta cidade eu fui a única pessoa que ouviu isso quando ele foi também a Tabatinga conversou com várias pessoas que conhecem a língua da Tabatinga foi a Vila Militar quando ele viu o quartel da Vila Militar ele falou isso é um verdadeiro palácio parece com o palácio do Catete no Rio de Janeiro a gente acrescentou mas é mais majestoso pelo menos nesse cenário daqui ele ficou encantado com a Vila Militar quer dizer a Vila Militar é uma cidadezinha museu a cidade de Bom Despacho tem um charme muito grande para o turismo é uma questão só de trabalhar isso melhor e o museu é uma peça importante dentro desse esquema de cultura e de turismo mas o Ângelo Oswaldo de Araújo depois de visitar o museu ele escreveu do próprio punho uma carta para a Nilce Coutinho que não estava aqui nessa época dizendo entre outras coisas o seguinte uma das características mais interessantes do museu da cidade é a diversidade de seu acervo que sinaliza perspectivas empolgantes ele ficou entusiasmado de ver que o museu é variado demais lá tem desde pedras semipreciosas preciosas desde pedras semipreciosas até as igaçabas da fazenda Indaiá e essa encontrada recentemente lá na extrema há projetores cinematográficos uma infinidade de peças de enorme valor e muito curiosas bom o secretário Ângelo Oswaldo quando viu aquela igaçaba disse o seguinte eu não vi nenhuma peça desse tipo mais completa e mais bonita em Minas Gerais então nós precisamos de levá-la a Belo Horizonte para participar da exposição do quinto centenário da descoberta do Brasil no ano 2000 a secretaria de cultura primeiro solicitamos autorização do prefeito que autorizou a saída da peça veio contratar uma empresa especializada em transporte de bens culturais do Rio de Janeiro veio aqui levou a peça que ficou em exposição no Palácio das Artes em Belo Horizonte e depois foi devolvida a Bom Despacho quer dizer foi uma honra muito grande para a cidade isto bom coisas curiosas a respeito do museu daria para um curso para uma longa palestra eu tenho que eu tenho que adiantar e pular muita coisa ficaria para uma outra oportunidade bom mas no museu também estão os registros da língua da Tabatinga os registros da língua da Tabatinga não é uma coisa de importância regional ou nacional só não é um acontecimento cultural de importância internacional não temos dúvida nenhuma disso a Tabatinga é mais conhecida no mundo do que Bom Despacho por causa da tese universitária da Sônia Queiroz é de uma importância muito grande também está representado no museu o reinado de Nossa Senhora do Rosário que numa matéria do Correio Brasiliense o jornalista definiu o reinado de Bom Despacho como uma das festas populares mais belas do interior do Brasil eu sou obrigado a fazer um depoimento aqui que me emocionou demais um grupo de Bom Despacho de reinado foi convidado para se apresentar em Brasília e tiveram a gentileza de me telefonar dizendo que eu não podia deixar de comparecer a essa apresentação do reinado de Bom Despacho essa apresentação foi na igreja de Santo Antônio uma igreja uma igreja frequentada pelos diplomatas do mundo inteiro sediados em Brasília então as missas lá são em português e em inglês olha esse corte de reinado de Bom Despacho dançou dentro dessa igreja e os estrangeiros ficaram tão entusiasmados acompanhando que depois acompanharam o corte de reinado dançando nas imediações da igreja os estrangeiros dançaram também e aquilo foi uma surpresa enorme para eles quer dizer a cultura de Bom Despacho ela é internacional qualquer lugar que ela é apresentada nós vimos agora esse belíssimo espetáculo aqui da capoeira isso entusiasma qualquer plateia e nós precisamos de instituições como um museu para preservar isso também de uma forma documental bom outra coisa importantíssima que tem o museu da cidade são os antigos projetores do Cine Regina projetor de cinema num museu é coisa raríssima só museus cinematográficos imagine os senhores que atrás de cada uma daquelas peças está uma longa história o que desperta mais atenção uma das coisas que despertam mais atenção são os projetores de cinema e olha e o museu desperta muita atenção da criança porque para a criança aquilo é a novidade total do adulto do idoso então ele se identifica demais com aquilo os senhores podem pensar assim mas esse museu de Bom Despacho é pouco conhecido ele não é pouco conhecido não vocês vão ver uns dados aqui ele é conhecido no mundo inteiro por causa da internet pelo menos das pessoas interessadas em museologia agora ele não tem visibilidade em Bom Despacho porque ele é colocado no segundo andar de um prédio que tem outras instituições então ele está totalmente escondido ele só é visto por quem tem a curiosidade de ir lá ou visitando a biblioteca não estou criticando ninguém por causa disso não isso é um problema natural de cidade igual Bom Despacho porque nós temos outras prioridades muito mais urgentes muito maiores e eu entendo que a administração tem dificuldade para dar um destaque maior e o nosso empresariado também ainda não acordou para valorização da sua imagem através da cultura e a comunidade também eu vou fazer uma crítica aqui olha gente as nossas instituições culturais pelas informações que eu tenho estão totalmente abandonadas pela comunidade ninguém quer a elite não precisa porque ela tem residência em Belo Horizonte ela viaja para o exterior então ela vê os espetáculos na televisão nos teatros das grandes cidades nos grandes museus então a elite realmente não precisa disso aqui mas por cidadania ela deve ajudar a cidade a ter esses equipamentos culturais significativos e tão importantes agora o povo coitado o povo está preocupado com o dia a dia com problemas muito maiores e então tem mais dificuldade em dar uma colaboração a essas instituições então a nossa palavra aqui na câmara tem que ter esse sentido os senhores são os grandes representantes da comunidade os senhores conhecem o povo conhecem as lideranças tem alguns recursos e tem influência para colaborar a cultura está precisando dos senhores o museu está precisando desesperadamente porque ele sobre alguns aspectos está regredindo ele não está com as portas abertas porque a prefeitura não tem funcionário para colocar lá então o que que nós estamos querendo nós estamos querendo fortalecer a AMC aumentando o número de associados e de contribuição dos associados para que ela faça uma parceria com a prefeitura mais efetiva ela dê uma ajuda ao poder público no desenvolvimento dessa instituição eu não posso deixar de falar também mais algumas coisas importantes que o museu tem o museu tem o lenço dos namorados que é uma tradição romântica lá de Portugal principalmente lá de Vila Verde e tem um lenço dos namorados especial confeccionado em homenagem a Bom Despacho e nós temos registros da igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho que existe lá em Servais em Vila Verde e completando esse pequeno mais expressivo acervo de peças e objetos de outros países nós temos nós podemos conhecer no nosso museu obras do Peru da Bolívia da Grécia e dos Estados Unidos ah mas não é museu da cidade então tem gente que questiona isso achando que por ser museu da cidade nós precisamos ter só objetos da cidade essa visão é totalmente superada cidades que tem museu com esse nome museu da cidade só com só com peças e objetos especializados da cidade só as grandes metrópoles eu conheço dois exemplos Lisboa e Buenos Aires agora uma cidade do porte de Bom Despacho o ideal de um museu é esse ser diversificado e ter peças de qualquer parte do mundo desde que ela seja útil para Bom Despacho é interessante que essas peças estejam aqui bom qual é o problema crucial do museu agora com muita dificuldade a Nilce conseguiu um espaço da biblioteca municipal para instalar uma reserva técnica o que é reserva técnica reserva técnica é um espaço em que as peças que não podem ficar na exposição permanente por um motivo qualquer elas ficam na reserva técnica são lá catalogadas organizadas cuidadas e vez por outra a exposição muda pode mudar de dois em dois meses ou sempre entrar uma peça nova então é aquele rodízio de peças bom essa reserva técnica estava super lotada porque o espaço é muito pequeno e a Secretaria de Cultura teve um problema precisou a Secretaria de Cultura também não tem espaço para funcionar é um espaço mínimo lá ao lado do Museu Ferroviário é um esforço da Secretaria para funcionar lá então a Secretaria de Cultura precisou desse espaço que desse espaço onde nós estamos com a reserva técnica conclusão ou nós arranjamos um outro espaço para colocar essas peças que estão na reserva técnica ou nós temos que colocar no espaço da exposição e fechar o museu bom fechar o museu por um determinado período não é nenhuma tragédia não todo museu em qualquer parte do mundo em determinadas épocas fecha para uma reorganização para uma remodelação mas o ideal é não fechar o museu de bom despacho por período nenhum agora para isso nós precisamos de um espaço para colocar essas peças do museu e precisamos precisamos também de lideranças da cidade que aceitem alguns cargos na AMC para que a AMC se dinamize e tenha uma articulação boa tanto com a Prefeitura Secretaria de Cultura como uma articulação conosco em Brasília mas os senhores podem perguntar assim mas por que que o presidente por que que o presidente da AMC e a diretora do museu moram em Brasília a explicação é muito simples nós somos os fundadores desse museu e nós não conseguimos sucessores nós não conseguimos ninguém para assumir nem a presidência e nem a diretoria do museu nós entregaremos esses cargos com muita satisfação no dia e na hora que isso for possível e que isso for adequado viu presidente nós entregaremos não há dúvida nenhuma desde que a gente encontre quem queira assumir e que tem no caso no caso do diretor da biblioteca tem que ter alguns requisitos do museu tem que ter alguns requisitos tem que entender de museologia porque museu é muito técnico é mais técnico do que biblioteca aquelas peças que estão colocadas lá nenhuma pode mudar de lugar porque quebra o equilíbrio estético então ah mas a diretora mora em Brasília não há problema nenhum quanto a isso porque museu pode ter a mesma exposição durante 30 60 90 dias quando ela chega ela reorganiza o museu dentro daquele esquema e hoje com a internet o cidadão que mora em Brasília ou em Buenos Aires em qualquer lugar se quiser ajudar o bom despacho tem todas as condições tem ou não tem? porque o sistema de comunicação é facílimo agora eu vou fazer outra vocês me deem licença para fazer uma outra crítica certos grupos na cidade tem preconceito com quem não mora aqui ah mas isso deve ser feito por quem mora na cidade ah mas fulano então se mora em Brasília pior ainda porque infelizmente a nossa linda capital tem uma imagem bastante ruim do ponto de vista político que é uma injustiça com Brasília porque os políticos vêm de todas as unidades da federação eles não são da cidade de Brasília e a cidade de Brasília é a mesma coisa de Bom Despacho de qualquer outra cidade com uma diferença lá estão brasileiros de todos os recantos da pátria vivendo da mesma forma que vivem os outros brasileiros agora nós em Brasília podemos dar uma colaboração expressiva presidente estou tomando muito tempo né eu gostaria sim porque nós temos o regimento senhor Jacinto que nós tivéssemos uma objetividade na necessidade para que eu possa também passar a palavra aos vereadores e a gente vê se a gente consegue aqui hoje ainda dar uma resposta e uma ajuda para o museu que o senhor já colocou que está precisando de uma interferência né tanto na direção como no espaço físico e primeiro eu já gostaria de agradecer a aula que o senhor deu para nós o senhor mostrou para nós o museu de Bom Despacho sem a gente chegar lá agora eu vou muito interessante mas que a gente fosse objetivo para que nós pudéssemos também manifestar eu vou pedir poucos minutos para dar mais algumas informações esse museu foi e é um museu dinâmico nós desenvolvemos alguns projetos lá interessantíssimos um projeto muito bom foi a vitrine da memória o que é a vitrine da memória é uma grande homenagem a uma personalidade da cidade que ficou que está documentado lá nós homenageamos três personalidades doutor Roberto de Mello Queiroz doutor Fulvio de Queiroz Cardoso e Geraldo Teixeira Campos o Geraldo Fidelis é outro outro evento importantíssimo lá foi a a Exposição Nacional de Arte Infantil Bom Despacho foi a primeira cidade brasileira a promover uma exposição desse nível e participaram dessa exposição trabalhos de todas as unidades da federação todas sem exceção uma divulgação e ainda a internet não estava tão tão presente quanto agora mas conseguimos isso outra coisa o concurso de presépios agora aconteceu uma coisa muito curiosa o concurso de presépios foi divulgado até pela Rádio Vaticano e a gente tem isso documentado isso repercutiu tanto em Brasília que me elegeram como diretor de divulgação da Associação Nacional de Escritores e com base nesse cargo por sugestão nossa foi criada nessa associação o Museu do Escritor em Brasília o Museu do Escritor em Brasília foi inspirado nas experiências aqui de Bom Despacho então encerrando gente vamos explorar mais as colônias bondespaxenses que estão em Divinópolis que estão em Belo Horizonte que estão em Brasília que são colônias poderosas e que não fazem as coisas aqui porque não tiveram oportunidade ainda é preciso de ter a oportunidade nós estamos pedindo essa oportunidade então é isso obrigado pela atenção primeiro gostaria de agradecer muito a presença do senhor como eu já disse uma aula que o senhor nos deu do museu sem estarmos lá mas vislumbrou muito bem todo o museu do início até agora e também mostrou as dificuldades eu vou passar a palavra aos senhores vereadores e gostaria que o senhor fosse mais enfático na necessidade do museu é precisa do lugar precisa do servidor o que que precisa o senhor falou do espaço o que aqui de antemão a câmara não tem um espaço adequado para oferecer nós temos aqui já sediamos muitos temos academia de letra estamos lutando mas nosso espaço é pequeno e eu vou passar a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer algum argumento e do jeito nós vamos buscar uma solução juntamente com o executivo para poder salvar o museu para que ele possa como o senhor diz não fechar nem por um tempo mas estamos aqui não estava a par dessa necessidade como o senhor mesmo citou a gente tem pouca cultura com o museu nós precisamos estar mais atentos para a nossa história né a secretária também vamos colocar ela junto na luta para que a gente possa estar aí engajado na preservação do museu de bom despacho vou passar a palavra aos senhores vereadores que queira fazer algum comentário palavra senhor presidente com a palavra vereadora que quer também quero agradecer a presença do senhor Jacinto Guerra que como diz o meu colega Maurício nos ensinou muito eu gostaria de sugerir ao presidente que convocasse a comissão de cultura né para a gente estar olhando isso aí quem fizer parte da comissão juntamente com o professor Jacinto igual o presidente já falou e ver o que que a gente pode fazer para estar ajudando o museu da cidade obrigado com a palavra seu presidente com a palavra vereador doutor Fernando pediatra primeiro lugar uma boa noite senhor Jacinto obrigado pela sua presença hoje pela presença do senhor da sua esposa dona Nilce também pela presença que muito nos honra além de ser um cidadão atuante hoje no momento sempre foi atuante como o senhor disse há 50 anos já trabalhando como voluntário na cultura para bom despacho ajudando a segurar e a levantar a nossa história aqui no município eu tive a oportunidade de conversar com o senhor um pouco mais detalhadamente lá no museu junto com a sua esposa e com outros membros da equipe da secretaria de cultura e fiz algumas anotações em primeiro lugar que eu achei muito interessante na sua fala senhor Jacinto essa questão do reconhecimento isso é fundamental quando trabalhamos com a história igual o senhor trabalha o senhor também está reconhecendo o valor que outras gerações tiveram e gerações muito antigas inclusive e o senhor comentou aqui a respeito por exemplo do Geraldo Simão do ex-prefeito que nós devemos sim reconhecer o que foi feito por esse senhor já falecido há poucos dias eu tive fiz questão e tive a honra como vereador de procurar ainda em vida para conversar e ouvir um pouco das suas histórias assim como eu fiz com todos os outros ex-prefeitos de bom despacho e com os ex-vereadores tenho o maior respeito pelo senhor ter ocupado inclusive aqui na casa a presidência da câmara então respeito com o senhor também senhor Jacinto e eu acho muito importante nós ponderarmos a seguinte questão hoje não há dúvidas da importância da cultura para uma sociedade para uma comunidade precisamos sim valorizar a história de bom despacho agora como fazer isso é muito importante nós elaborarmos projetos com dados objetivos sobre o que que realmente qual é a necessidade momentânea do museu o senhor colocou que o museu tem uma necessidade de um espaço adequado eu concordo o nosso museu e a nossa biblioteca não estão sendo valorizados nós estamos percebendo isso eles ficam num lugar que não é apropriado não é um lugar interessante é pouco atraente é difícil a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais isso reflete um pouco da falta de cuidado da sociedade em si da população e do poder público com o acervo histórico que ali está um exemplo é a biquinha a situação que chegou a biquinha que é um símbolo de bom despacho igual o senhor mesmo disse mas que não foi devidamente cuidada a altura que merecia eu fico aqui pensando o senhor Jacinto igual nós conversamos aquele dia lá no museu eu percebo que hoje estamos colocando aqui uma questão tão simples eu acredito e fácil de resolver eu não consigo enxergar por que que desde aquele dia que nós nos reunimos talvez já se fazem umas duas semanas até hoje a secretaria de cultura do município não conseguiu dar uma solução para o museu poder executivo não conseguiu executar uma simples tarefa de retirar de uma sala pequena e destinar um local adequado para aqueles objetos ajudar a fazer a retirada de cada um deles a montagem de acordo com orientações do museólogo eu acho que nós estamos debatendo um problema muito pequeno que não é uma questão grande nós não estamos falando em grandes obras aqui simplesmente quem for lá verificar igual eu fui vai ver que trata-se de um acervo de museu que são peças valiosas que deveriam ter um lugar adequado e a prefeitura não conseguiu nesse período ainda arrumar um lugar para colocar essas peças poxa vida nós não estamos falando aqui de uma grande obra simplesmente retirar de um local e colocar em um local adequado nós não temos sequer a capacidade disso eu gostaria de perguntar ao senhor e fazer um questionamento aos colegas aqui nesses dois anos de mandato o que foi proposto pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural do município para ajudar o museu onde que está o conselho nesse momento mas eu estou aqui sugerindo que eles se engajem mais talvez até estejam enganados aqui estejam ajudando aquele dia nós conversamos Jacinto e tinha representantes da Secretaria de Cultura não foi nos passado nenhum projeto até agora que eu desconheço para o museu Associação Museu da Cidade tem algum projeto em andamento para um local adequado porque realmente está faltando eu acho um pouco nesse sentido de uma parceria a Secretaria de Cultura ajudar os gestores do museu a resolver as dificuldades que tem a ceder um funcionário para fazer a limpeza adequada a manutenção básica disso então eu acho que isso é muito importante nós pedirmos a Secretaria de Cultura que interceda nesse sentido a manutenção e investimentos também para o museu vamos vislumbrar um grande centro cultural uma possibilidade de ter esse espaço igual o senhor disse que existiu um projeto que ainda está parado para se fazer um grande centro cultural uma sede própria para o museu e talvez uma biblioteca nova anexo tudo aqui junto próximo do parque da Mato Batalhão o senhor me falou que era um lugar inclusive privilegiado mas por que isso não acontece por que isso não sai do papel será que não está faltando um pouco mais de empenho de todos nós o senhor está vendo a dificuldade que está sendo arrumar uma sala para colocar esses objetos poxa vida um problema dessa magnitude tem que envolver a Secretaria de Cultura os vereadores os diretores do museu que vieram de Brasília só para isso a Secretaria de Cultura precisa ter uma agilidade maior um dinamismo maior nessas questões coloco isso aqui como sugestão e acho que eu quero dar uma sugestão prática inclusive a KK já colocou uma sugestão dela a sugestão seria o seguinte dona Nilce município tem uma verba destinada não só para a cultura mas também para as entidades do município que são de utilidade pública pelo meu conhecimento a Associação Museu da Cidade se enquadra nessa categoria é uma entidade sem fins lucrativos que pode sim pleitear uma verba para sua expansão para manter as suas atividades por que não por que não pode ser pleiteado mas precisa ter um projeto o projeto tem que chegar até lá e eu acredito que a Secretaria de Cultura tem esse papel e o Conselho de Patrimônio também pode ajudar a ajudar a elaborar projetos redigir os projetos colocar isso no papel com documentos próprios para nós pleitearmos então os recursos necessários dentro do valor que tem hoje disponível na prefeitura para as entidades então fica aqui a minha sugestão e o senhor pode contar comigo no que eu puder ser útil nesse sentido estarei sempre presente apoiando vocês obrigado eu quero agradecer ao presidente pelas atenções com relação a minha palavra e pelo seu interesse em colaborar na solução do problema a vereadora que quer que eu vejo muito interessada pela cultura e que tem acompanhado de perto o trabalho nosso lá ao vereador doutor Fernando que fez uma demorada visita ao museu e que se empenhou em estudar aquelas questões e o nosso amigo vereador Ricardo Alvarenga que inclusive é um dos pioneiros do museu também ao lado do do nosso grande companheiro Júlio Benigno e os outros vereadores todos eles também eu tenho certeza tem uma visão muito esclarecida a respeito dessa importância o problema maior nosso é o grande espaço físico que é uma coisa demorada para ser resolvida é preciso construir um centro cultural para a biblioteca e o museu e nós temos para isso o terreno na área do batalhão existe um projeto pronto de um grande arquiteto existe um outro projeto de uma outra arquiteta e existem os espaços a biblioteca e o museu o que falta é a decisão política e os recursos para construir esses prédios com relação aos projetos a própria AMC redigiu um projeto de quatro vitrines quatro pequenas vitrines que são muito urgentes para o museu é uma com o acervo do padre Aventino Alves Machado o padre Aventino é um dos pioneiros da educação em bom despacho como organizador do nosso primeiro ginásio estadual e diretor interessante do padre Aventino que ele é uma grande figura da educação em duas cidades de Minas Gerais Sabará e bom despacho agora ele doou todo o acervo dele para o museu de bom despacho um acervo riquíssimo de peças documentos e objetos que precisam de proteção a outra vitrine é uma coisa interessantíssima é o Paulo é Paulo Cardoso um jovem de bom despacho ele trabalhava numa olaria ele era um oleiro mas ele era um artista ele foi para o Rio Grande do Sul lá em Itacoari no Rio Grande do Sul ele era Frei Capuchinho quando vinha passar as férias em bom despacho fazia várias obras de arte algumas estão aqui a obra dele está lá no Rio Grande do Sul em Belo Horizonte e aqui com a família e ele estava esculpindo um presépio lá na Praça da Matriz e a Faustina Dallé que é uma figura popular da cidade ficou parada o tempo todo examinando ele fazer o presépio então ele esculpiu a Faustina também que virou uma peça do presépio o Frei fez isso inspirado numa tradição italiana de que os presépios devem ter figuras da cidade também então o Bom Despacho tem esse presépio originalíssimo esse presépio precisa de uma cobertura de vidro precisa de uma proteção para essas peças então são dois o terceiro é também uma coisa fácil de fazer é uma vitrine para a pequena exposição do Onésimo Pontes do Dunga capitão mor do reinado de Nossa Senhora do Bom Despacho a biografia desse pessoal todo está no meu livro Gente de Bom Despacho do Geraldo Simão do Dr. Roberto do Dunga uma característica muito interessante do Dunga é o seguinte ele era um grande líder popular e ele inclusive era um líder político também os políticos o procuravam demais ele era muito bom cozinheiro também então ele fazia coisas muito gostosas e recebia as pessoas lá mas uma característica do Dunga é que ele era um sujeito muito disciplinado ele foi militar também então o corte dele o corte dele tinha uma disciplina militar e uma disciplina religiosa mas é uma figura notável da cultura popular de Bom Despacho que precisa de ser preservada e a quarta vitrine isso é prioridade a quarta vitrine é da Igaçaba da fazenda Indaiá principalmente das ossadas humanas que estão sendo montadas por uma arqueóloga de Bom Despacho que está terminando o curso dela lá no Piauí em São Domingos Nonato onde tem a mais importante escola de arqueologia do Brasil então o que nós precisamos presidente é isso é é uma pequena verba para ajudar na manutenção até que a AMC consiga se estruturar melhor e ter recursos próprios é uma pequena verba é um espaço pequeno para guardar o acervo que não cabe lá no museu não é uma reserva técnica é um depósito dessas peças até que se consiga um espaço maior é isso é só isso senhor Jacinto pela proximidade da vereadora que quer para a nossa secretária Tana Nakamura nós vamos solicitá-la que em nome da Câmara ela faça uma reunião com a secretária levando os pedidos do senhor em prol do museu e que todos aqui com certeza nós vamos estar empenhados em fazer essas cobranças para que ela faça o mínimo para o museu muito obrigado a vereadora vai entrar em contato com ela se o senhor quiser também estar presidindo a reunião juntamente com ela vai ser um prazer para nós nós não temos a comissão então ela sugeriu que ela quer estar presente fazendo esse esforço em nome da Câmara Municipal em prol ao museu nós agradecemos muito e vamos ficar aqui pelo menos mais dois ou três dias procurando fechar esses entendimentos agora aos vereadores eu tenho outro pedido os senhores são os grandes líderes da cidade então nos ajudar a fortalecer a AMC para que a AMC tenha uma certa independência tenha também recursos algum recurso próprio para esse desenvolvimento eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte que a secretária de cultura tem lutado com muitas dificuldades inclusive a dificuldade da própria sede da secretaria então os funcionários não tem onde trabalhar lá existem essas dificuldades todas agora nós precisamos de um entendimento precisamos de conversar para ver fazer um mínimo para que o museu funcione porque ele não pode ser fechado tá certo amanhã mesmo a vereadora que quer ela já se propôs a marcar a reunião para amanhã pela a urgência o senhor vai ficar em Botas Baixas mais ou menos dois ou três dias então amanhã ela vai tentar marcar um horário vai comunicar com o senhor para que essa reunião seja realizada e a gente vai estar daqui juntando forças né a gente sempre que pode a gente devolve ao município verbas e a gente tenta indicar mas a gente sabe da necessidade do município e a vereadora que quer vai estar nos representando e levando aqui a força da câmara para a ajuda do museu eu gostaria de saber se mais algum vereador gostaria de se manifestar senhor presidente com a palavra o vereador Ricardo Lúcio Alvarenga eu também gostaria de manifestar aqui o meu apoio a iniciativa dizer que realmente nós já tivemos uma caminhada muito longa professor Jacinto junto com meu grande amigo Júlio Benigno Fernandes nos mandatos que ele foi presidente nós o acompanhávamos em toda a sua sua estada aqui na nossa cidade na região e realmente ele foi um grande batalhador da cultura e a gente tem muito medo realmente professor porque as instituições de bom despacho elas seguem também um momento em um ciclo algumas desenvolvem mais outras desenvolvem menos outras vão as vezes caindo no esquecimento e isso as vezes é muito ruim para a nossa sociedade mas de toda forma a gente vê aí grandes batalhadores como o senhor Mário Werneck foi também um grande incentivador da cultura o próprio senhor Júlio vossa senhoria também o senhor Mário Domingos que recentemente também faleceu e nós fizemos uma parceria muito boa lá na corporação nosso senhor bom despacho enfim a gente fica temeroso porque realmente as vezes as pessoas passam e as grandes obras delas também passam e eu concordo com todos os vereadores e realmente o museu precisa ser resgatado e precisa ter o seu espaço que é muito importante muito obrigado eu gostaria de agradecer o senhor o senhor professor Jacinto e amanhã que aqui até sugeriu que aqui as salas abaixo da rodoviária tem muita sala ali talvez um ar-condicionado uma manutenção poderia por enquanto ajudarmos né ela vai sugerir isso juntamente com o senhor a secretária para ver se a gente toma uma posição mais rápida algumas coisas a gente sabe da dificuldade mas a gente tem que agir e o poder público está aí para isso tem que tomar decisão a gente sabe que eles também estão procurando uma sede própria a gente sabe do projeto para construir o museu mas não vai sair agora enquanto isso nós temos que tomar alguma solução gostaria de agradecer ao senhor pela presença eu tenho certeza que nós vamos chegar pelo menos numa situação mais confortável para ajudar o museu com essa reunião amanhã com a presença do senhor e da vereadora que quer né eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto para a solução gostaria de pedir aos vereadores que divulgasse aí para quem quisesse fazer parte né ou algum próprio vereador que queira fazer parte da administração da AMC para tentar resgatar e fortalecer mais no mais agradeço a presença do senhor está à disposição para que a gente volte outras vezes se o problema não for resolvido que venha nos traga ou não conseguimos para a gente ver aonde a gente pode estar ajudando tá foi um prazer recebê-lo o senhor aqui a casa está sempre aberta muito obrigado muito obrigado uma última palavra de agradecimento foi muito honroso para mim participar dessa reunião a participação de todos é importante está registrada na nossa memória a condução dos trabalhos pelo senhor presidente a meu ver foi impecável e com uma atenção muito grande ao assunto debatido nessa rápida palestra essa última ideia eu achei excelente eu estou lá na pousada Jaqueline e estou olhando aquele espaço e conversando com a Nilce será se isso tudo está ocupado aqui uma saleta daquela seria muito importante com a vantagem de estar perto do museu também porque isso não pode ficar longe do museu então e fico muito satisfeito com os entendimentos que começaram aqui e estou à disposição agora eu quero dizer ao presidente e a toda a câmara municipal o seguinte eu quero oferecer uma contrapartida também a minha página no facebook que tem quase 5 mil participantes amigos no mundo inteiro em quase em todas as regiões do Brasil é uma página que está sempre divulgando o bom despacho e a gente quer ter um contato maior com a câmara para divulgar os trabalhos da câmara também e muito obrigado então muito obrigado senhor pela participação professor Jacinda passaremos agora aos projetos em tramitação senhor presidente posso usar a palavra um minuto por favor com a palavra o vereador doutor Fernando eu quero fazer aqui uma retratação às vezes da forma que eu me coloquei possa ter sido mal compreendido eu quis dizer na verdade de fazer justiça aqui aos servidores da secretaria de cultura conversei agora mesmo com o Felipe que veio me procurar Felipe obrigado pelos esclarecimentos naquele dia que eu estive na reunião não foi dessa forma que eu compreendi peço desculpas por isso os servidores tem tentado dentro das suas dificuldades dentro das limitações da secretaria de cultura como o professor Jacinto mesmo colocou que a própria sede da secretaria é inadequada é improvisada e sem espaço desculpa usar o tempo um pouco só para justificar que os servidores estão dentro das suas possibilidades se desdobrando para resolver essa questão dos materiais que precisam de um local adequado infelizmente pela dificuldade que é para manusear esses bens que ali estão pela preciosidade dos materiais não é uma solução tão simples então às vezes na minha forma de colocar aqui ficou uma forma um pouco foi mal compreendido pelos servidores talvez mas quero justificar aqui a forma que eu me me expressei dizendo que na verdade eu estou aqui para ser parceiro entendo também que não é fácil gerenciar uma secretaria de cultura gostaria que tivesse soluções mais rápidas mas nem sempre isso quer dizer má vontade do servidor pelo contrário não é isso que eu estou dizendo gostaria que a prefeitura desse uma estrutura maior para que vocês Felipe pudessem trabalhar mais e render mais dentro da sua capacidade dentro do seu potencial que eu conheço a sua formação então meus parabéns pela sua atuação conte comigo sempre obrigado obrigado